A lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. Artigo 13. A instituição administradora de FICARTE compete, inciso 1, representá-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 2. Responder pessoalmente pela evicção de direito na eventualidade da liquidação deste. A lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. A lei 8.313 de 24 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. A lei 8.313 de 24 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. A lei 8.313 de 24 de dezembro de 1991, também conhecida como Lei Rouanet. A lei 9.314 de 25 de dezembro de決ão. A lei 9.314 de 24 de dezembro de 2000, também conhecida como Lei Rouanet. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ator de teatro marilhense, várias peças de teatro montadas desde 1987.